O vídeo de hoje é pra gente falar do povo livre, ou selvagens, como são chamados pelos moradores ali ao sul da muralha. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso, o vídeo de hoje é mais um da série de casas de Westeros, mas esse aqui é um pouquinho diferente. A gente vai falar do povo livre, que são todos os clãs, tribos, etc, que vivem além da muralha. Então são diversas casas, né, pra gente falar uma linguagem mais condizente com a listinha aqui que a gente vai inserir esse vídeo. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem esse vídeo e darem uma olhadinha nas nossas outras redes sociais e nas playlists, tanto do universo de Gelo e Fogo quanto de outros universos. Aproveitando, né, falando de outros universos rapidinho aqui, como estamos aí na época de estreia de Avatar, O Caminho da Água, Avatar 2, eu fiz um vídeo resumo do primeiro Avatar que saiu lá em 2009, só com as coisas que você precisa lembrar pra assistir esse segundo filme. Então se você vai ver o Avatar, O Caminho da Água no cinema aí, assiste esse vídeo antes, tá curtinho, tá bem objetivo aí, com alguns pontos cruciais que o James Cameron faz referência aqui em Avatar 2, que é bom a gente reforçar. Esse vídeo tá linkadinho aqui em cima, por sinal. É importante começar falando que o povo livre são seres que vivem além da muralha, chamados pelos que vivem ao sul da muralha de selvagens. Eles são divididos em inúmeros clãs, aldeias e grupos de invasores, há alguns cultos, mas a maioria deles ali, extremamente selvagem e hostil. O principal costume do povo livre é de não se ajoelhar por nada. Eles têm esse nome, povo livre, justamente por isso, porque eles não precisam se ajoelhar perante reis, perante leis, perante nada. Eles fazem as próprias leis, as próprias tradições, baseados em palavra, em honra, e a gente vê esse propósito muito forte no Mance Rider em Game of Thrones. Quando ele é derrotado pela patrulha, ele se recusa a se ajoelhar e morre ali, queimado. Outro costume legal dos selvagens aí, do povo livre que é bom falar, é que eles não gostam de dar nome aos seus bebês antes destes bebês completarem dois anos de idade. Isso porque, por conta da alta mortalidade infantil que existe ao norte da muralha, eles acham que dá azar você dar o nome a uma criança antes dela ter dois anos. Para isso, eles têm ali apelidos e nomes de leite, que são nomes provisórios que eles dão a estes bebês, até que eles completem dois anos e ganhem o seu nome definitivo. Como eu já disse antes, eles não têm as mesmas leis, os mesmos reis do povo ao sul da muralha, mas eles vivem ali baseados em tradições e seguindo os líderes que eles preferem. Então, cada um segue quem ele quer, por isso que existem muitos clãs, muitas tribos vivendo ali, além da muralha. Estes clãs, eles vivem em pequenas aldeias nas florestas ou residem em salões como o Craster Keep. O Craster, ele é aquele cara que a gente vê em Game of Thrones, que vive só com as próprias filhas, inclusive ele transa com as próprias filhas. Ele é um dos caras mais bizarros do universo de gelo e fogo. E quando ele tem um filho homem, ele dá este bebê aos caminhantes brancos, que usam essas crianças puras ainda, para criar novos White Walkers. O povo livre, ele é descendente dos primeiros homens, assim como boa parte do norte, mas ali existem muitas línguas além da muralha. A gente começa com a mais comum de todas, que é a língua comum. A língua antiga ainda prevalece em algumas pessoas ali, ela é mais rara, mas ainda tem gente que sabe falar essa língua dos primeiros homens, incluindo os Tem, que a gente vê ali que são aqueles canibais. Uma outra coisa legal é que eles têm tradicionalmente as próprias lendas, e essas lendas são contadas através de músicas, que são cantadas tanto na língua comum, quanto na língua antiga. Essa é mais rara, mas também deixa a canção muito mais bela. E algumas lendas aqui são bem legais, e a gente vai falar delas quando a gente chegar nos Selvagens Notáveis. Os inimigos do povo livre são os Nortenhos, mas além dos Nortenhos, eles têm muito mais rancor e ódio aí pela Patrulha da Noite, que é um rancor mútuo, né? A gente vê muito essa rivalidade em Game of Thrones, mas a gente também sabe que ao longo da história tiveram as alianças entre reis além da muralha e reis do inverno, que são os reis Stark que controlam o norte. A gente vê isso se repetindo também em Game of Thrones com Jon Snow, mas a gente vê como é difícil fazer isso, né? A gente vê o rancor por duas partes, a resistência pelas duas partes ali. Então, esse ódio é muito grande, é muito forte, é muito antigo também. Isso porque os Selvagens invadem a parte sul da muralha, enquanto a Patrulha da Noite tem que impedir isso de acontecer. Então, eles vivem em guerra. A função principal da Patrulha da Noite é impedir os White Walkers de entrar, né? Os outros, os caminhantes brancos. Mas como os outros, eles são, por maior parte do tempo, uma lenda, eles ficam ali para impedir os Selvagens de passar, né? Então, por isso que a relação deles é extremamente desgastada. A gente tem também casos onde a Patrulha acolhe crianças Selvagens para criar e casos onde os Selvagens acolhem patrulheiros perdidos por ali. Esses Selvagens, eles acolhem esses patrulheiros quando o patrulheiro renega os seus votos, quando ele quebra os seus votos ali de forma convincente o suficiente para os Selvagens acreditarem que ele realmente quer aquilo. Um patrulheiro em especial que é odiado pelos Selvagens é o Coren Halfhand, que a gente vê em Game of Thrones sendo morto pelo Jon Snow. Morto ali em uma trama para o Jon Snow ganhar a confiança dos Selvagens. Outros inimigos dos Selvagens são eles mesmos. A gente vê também que como existem muitas clãs e tribos, eles não concordam em quase nada, né? Cada um segue um rei ali, um líder, porque discorda do outro ou porque concorda mais com esse daqui. Então, eles sempre vão ter ali motivos para lutar entre si e isso acontece com muita frequência. A gente vê, por exemplo, em Game of Thrones também a Ygritte e o Tormund muito contrariados quando eles vão se encontrar com os Tane, que são os canibais, né? Então, a gente vê como essa inimizade também vive entre os próprios clãs ali. Agora falando de religião, de novo, como são muitos povos, tem muitos deuses que são cultuados. Os principais são os deuses antigos, assim como o norte, mas também deuses gelados e deuses subterrâneos são adorados por povos selvagens. Eles têm o costume de se relacionar na base da força também, né? Eles não têm muito costume de casamento e tudo mais, mas eles vão lá na base da... mostrando quem é alfa mesmo, sabe? Então, as mulheres, elas são muito fortes, muito ferozes ali e o homem, para conquistar uma mulher, ele tem que roubá-la. E eles têm o costume de roubar mulheres de clãs longe. Então, eles vão num clã muito longe, pegam a mulher e trazem a base da força. Para quê? Para reforçar o seu próprio clã. E eles têm uma tradição respeitosa de não roubar mulheres de outros homens. Eles roubam as filhas dos outros homens. E isso é uma coisa que a gente vai ver com um rei além da muralha, que fez isso com a filha de um Lord Stark. Ele passou da muralha, pegou a filha do Lord Stark e trouxe para cá. Ele tem uma das melhores histórias de selvagens que a gente vai ver aqui, a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Só que a treta desses costumes aí de pegar a mulher é que as mulheres também são muito fortes, né? Então, o cara tem que pegá-la e levar de volta para o seu território, enquanto ela vai tentando o caminho inteiro matá-lo, né? Então, a parada realmente é uma jornada árdua aí que um cara tem para conseguir uma mulher no norte. Outra coisa importante de reforçar aqui é que eles repudiam e amaldiçoam qualquer tipo de incesto. Os selvagens ali acreditam que qualquer criança que nasce fruto de um incesto vai nascer frágil e morrer muito cedo. Agora, vamos falar das invasões, né? Que são a parte que a gente conhece. A gente conhece os selvagens invadindo as terras ao sul da muralha. Eles começam essas invasões cedo, com 12 anos de idade, e as táticas são várias. Ou é por cavernas sob a muralha, ou é pelos laguinhos ali em volta da muralha, eles pegam barquinhos e passam por ali. Ou a mais comum de todas, escalando a muralha. A muralha é gigante, e essa escalada demora, sei lá, um dia, um pouquinho mais. Então, eles vão preparados para isso, eles têm essas táticas, mas constantemente os patrulheiros encontram pedaços de selvagens que caíram enquanto tentavam escalar a muralha. A gente tem relatos de outros selvagens que conseguiram invadir de outras formas, a gente chega nisso daqui a pouquinho. Esses invasores, eles cruzam a muralha para roubar riquezas e mulheres das casas nortenhas. Então, eles pegam armas, ouro, tecido e as próprias filhas de lords nortenhos. Eles pegam e voltam para trazer essa galera para o norte. Eles não têm, a maioria das vezes, eles não têm interesse em ficar no sul da muralha, justamente por conta dessa liberdade que eles vêm tendo ali ao norte. Então, eles vão, pegam as riquezas, as coisas que eles querem e voltam. A Casa Amber de Última Lareira e a Casa Mormont das Ilhas do Urso são os principais alvos das invasões selvagens e, por isso, também, eles são os principais assassinos de selvagem, digamos assim. Porque essas invasões, essas guerras, elas sempre têm baixas dos dois lados. Inclusive, quando a gente conhece o Lord Umber ali na Batalha dos Bastardos, ele que é morto pelo Tormund, ele fala, né, que ele está acostumado a caçar e a matar selvagens. Então, dá para ver muito isso. A Casa Amber é uma das que fica mais ao norte ali, mais próxima da muralha, mais próxima dos lagos que eles invadem e tudo mais. Então, por isso que eles são os principais alvos dos selvagens. As armas do Povo Livre são basicamente feitas de pedra, madeira e bronze e são machados, lanças ou arcos também feitos de madeira e com pontas de chifre. Uma coisa legal é que o Archimaste Fomas especula que os outros não eram monstros, mas sim uma tribo de selvagens primitiva e o Povo Livre vem originário dos primeiros homens. É sempre bom reforçar isso aqui também, que é algo que eles compartilham com o Povo do Norte. Isso é legal que a gente vê em Game of Thrones, em certo momento, eles falando ali, né, o Jon Snow, o Tormund, eles falando... Gente, todo mundo aqui vem dos primeiros homens, tá ligado? Não sei porque tem essa divisão, não sei porque tem essa treta. Só porque um nasceu de um lado e o outro nasceu do outro, mas todo mundo tem os mesmos antepassados aí, né. Agora vamos falar dos selvagens notáveis ao longo da história, lembrando que todos eles são reis além da muralha. Os reis além da muralha são aqueles que deram mais dor de cabeça ao povo, ao sul da muralha, aos nortenhos ali. São aqueles que conseguiram reunir o maior número de homens e conseguiram feitos impressionantes ao sul da muralha, né. Não grandes feitos, porque eles nunca conseguiram passar muito dali, mas que deram dor de cabeça aos Stark, aos Umbi e a outros lords do norte. Bom, por mais que eu falei que os reis além da muralha que a gente vai falar aqui deram dor de cabeça aos nortenhos, o primeiro, ele foi aliado de um lorde, de um rei do inverno, de um Stark. Joramun foi um rei além da muralha que, segundo o mito nos tempos antigos, soprou o chifre do inverno e acordou os gigantes da terra. Joramun se juntou ao rei Brandon the Breaker para derrubar o rei da noite, que tinha tomado a muralha ao lado da sua esposa, né, a rainha Cadáver, da sua parceira, a rainha Cadáver. Ele escravizou os membros da Patrulha da Noite, né, o rei da noite escravizou os membros da Patrulha da Noite, mas foi derrotado em uma parceria do Brandon the Breaker com o Joramun, um dos reis além da muralha. O primeiro rei além da muralha que a gente tem com esse men. Isso é realmente muito antigo, bem próximo ali da era dos heróis, da época da construção da muralha, que foi quando o rei da noite, que era um patrulheiro, foi enfeitiçado pela rainha Cadáver e acabou se tornando este ser. A história dos dois, do rei e da rainha aí, é bem legal da gente falar também, a gente vai fazer um vídeo só pra falar do rei da noite e da rainha Cadáver. Agora a gente chega nos irmãos Gendel e Gorn que dividiram o título de rei além da muralha 3 mil anos antes dos eventos de Game of Thrones. Eles conseguiram escapar da patrulha atravessando por cavernas sob a muralha, mataram um rei do norte, mas foram mortos na sequência. O Gorn foi vítima do filho do rei nortenho que ele tinha matado, do rei Stark que ele tinha matado, enquanto o Gendel tem divergências históricas em relação à forma que ele morreu. Alguns acreditam que ele morreu na guerra, outros acreditam que ele foi pego de refém e morreu nas tradições do norte ali, que a gente viu o Ned Stark fazendo com um patrulheiro inclusive. Outros acreditam que ele tentou voltar além da muralha e acabou se perdendo nessas cavernas porque quem sabia o caminho era o irmão dele. Agora chegamos no rei chifrudo. Calma, que não é chifrudo por esse motivo que vocês estão pensando não. Ele foi centenas de anos depois dos irmãos Gendel e Gorn e dizem que ele atravessou a muralha de um jeito ali particular, bem diferente dos outros, usando magia. Não se tem relatos de qual foi o destino, o desfecho dele depois que ele atravessou a muralha, mas ele é citado em Tormenta das Espadas. Agora a gente chega em um dos mais da hora, na minha opinião aqui, o mais legal de todos esses reis além da muralha, o Bael, o Bardo. Ele que invadiu antes de se tornar rei além da muralha, invadiu a muralha sozinho. Ele chegou ali no norte e invadiu o Winterfell disfarçado de um Bardo que não era selvagem, né? Obviamente ele falou que ele era de outro lugar. Lá ele fez um show para o Lord Stark até meia-noite e por conta do seu grande talento musical, ele encantou o Lord Stark e falou pra ele, Beleza, o que você quer em troca desse show maravilhoso que você deu aqui pra gente? E ele falou, eu quero a flor mais bela que desabrocha no território de Winterfell. E aí o Lord Stark aproveitou que estava na época de desabrocharem as rosas azuis do inverno e pegou uma dessas e deu ao Bardo. Só que aí depois todo mundo foi dormir, beleza, valeu, falou. Quando o rei Stark e o Lord Stark acordou, aquela flor, aquela rosa azul do inverno que ele tinha dado ao Bardo, estava na cama da filha do Lord Stark e não tinha filha nenhuma ali. Então o Bael, ele pegou essa filha Stark, né? A filha do Lord Stark e sumiu com ela. Trinta anos depois, Bael volta ao norte, já como rei além da muralha com um grande exército. E essa história é uma história muito, muito legal da gente contar em um vídeo só disso. É uma história bem trágica também, uma história de família e tudo mais, que é uma história bem trágica, mas bem legal. E a gente vai falar dela em um vídeo só disso, um vídeo só sobre esse assunto, que é um assunto também bem extenso. Agora a gente chega em Raimon Barbarruiva, que viveu na época do tataravô do Jon Snow da Arya e companhia. O Raimon aproveitou a crescente fragilidade na patrulha pra invadir o norte com seu exército. Porém, ele acabou ficando entre o William Stark e Harmon, gigante bêbado, Amber. Então ele chegou, passou pela patrulha, mas acabou ficando em um território entre os Amber e os Stark. Então ele ficou cercado e aí começou a treta, só que não foi nada bom pra esses selvagens. Os selvagens conseguiram matar o William Stark, porém o irmão mais novo do William, o Arthus, o Implacável, Arthus Stark, o Implacável, matou o Raimon Barbarruiva e acabou com a trágica morte do seu irmão, se tornando o rei de Winterfell. O Arthus, no final da guerra, dá ordem à patrulha, que chegou muito atrasada e chegou já depois que a guerra tinha acabado, de cuidar e se livrar dos corpos dos selvagens. Ele deu essa ordem enquanto ele estava tomado pela ira e chorando em cima do corpo sem cabeça do seu irmão, que havia sido morto na guerra. Por último, mas não menos importante, a gente chega em Mance Rider, o rei, além da muralha que a gente vê na época de Game of Thrones, corajoso o suficiente pra morrer sem se ajoelhar, queimado ali, perante os seus homens e perante aos patrulheiros ali que haviam derrotado ele. O Mance, ele acolhe o Jon Snow, a gente vê muito do que ele faz em Game of Thrones e a gente vê também o estrago que ele causa conseguindo invadir a muralha e quase vencendo a porra toda. Pra esse vídeo não ficar muito longo, a gente vai falar das tribos da muralha, de alguns clãs específicos e de alguns outros notáveis do exército do Mance em um outro vídeo. Então já se inscrevam no canal, curtam esse vídeo aqui e mandem ele pros seus amigos que querem saber mais da cultura do povo livre além da muralha, da cultura dos selvagens. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.